Tava esperando, né? Tava ansioso pelas previsões da semana. Olá, queridos, tudo bem? Meu nome é Márcia Fervianza e eu vim aqui trazer pra vocês as previsões pra semana que vai de hoje, dia 22 de novembro, até o dia 29 de novembro. Bom, essa é a minha última semana de Rio, só um parênteses. Então se tiver algum ruído de fundo é porque aqui na frente, na praia, tá o maior pagode, entendeu? E aí, amor, vai entrar no vídeo o que tiver que entrar no vídeo, né? Mas o que importa é que você vai prestar atenção no que vai rolar essa semana porque essa semana tem coisas importantes acontecendo. Entre elas, o encontro entre Vênus e Urano e Netuno ficando em movimento direto. Mas calma, vamos devagar. Vamos começar pelo dia de hoje, dia 22 de novembro. Hoje a gente teve um encontro difícil entre Marte e Mercúrio no céu. Marte fala da ação, Mercúrio é a comunicação. Então hoje pode ter sido difícil conversar sobre questões mais sensíveis, mais profundas, mais íntimas ou delicadas. Afinal, Mercúrio tá em Escorpião. Escorpião fala daquela coisa do segredo, né? Do tabu, do que dói. Então aqui eu acho que a gente, de repente, conversas sobre esses assuntos podem ou tiveram potencial de criar explosões de raiva, irritações, estresses, né? É óbvio que um quincúncio sempre fala de uma acomodação. Então não é que não dava pra conversar. Dava pra conversar, era preciso conversar sim, mas isso não significa que foi sem intenção. A questão aqui é que com esses dois aqui, conjunto, um quincúncio, a gente tenha que focar na informação, né? E falar. Por quê? Marte precisa se expressar, a ação é necessária e Mercúrio precisa comunicar. Então aqui era uma questão de sim, a conversa vai ser desconfortável, mas dá pra conversar, é só a gente focar nos fatos e não confundir assertividade com agressividade. Dia 24 de novembro a gente tem um dia mais favorável pra conversas delicadas. Mercúrio em Escorpião vai fazer um trigo no Anetuno, que tá retrógrado. Isso aqui fala de um fluxo de informação que é benéfico, é favorável. A gente não precisa fazer muito esforço pra ninguém falar nada pra gente. A gente tá permeando o outro melhor. Então a informação flui, a pessoa simplesmente fala, ela revela, ela se abre. E isso é algo que favorece, nos torna, entre aspas, mais persuasivos. Qual é a dificuldade com o dia 24? Vênus, que está em Escorpião, vai fazer uma oposição à Lilith. Lilith fala do nosso desejo mais primitivo, mais instintivo, aquela coisa mais básica nossa. Lilith tem um componente forte sexual e Vênus também tem. Mas Vênus fala mais da questão do desejado atrair. Lilith não deseja nem atrai, ela vai lá e pega. Então aqui a gente pode estar falando de um conflito entre ou aquilo que eu quero realmente, Lilith, não é o que eu tô atraindo, Vênus. Ou uma dificuldade no sentido de não agir impulsivamente pra ir lá e conseguir o que eu quero. Eu quero isso, eu vou lá e vou pegar porque é isso que eu quero, tá? Se houver uma situação dessa que dispara em você, uma atração irresistível, né? Uma pessoa ou uma situação que fale de algo irresistível, que fique difícil pra você lutar contra, tenta considerar o que tá por trás disso. Porque o que tiver por trás, o que tiver por baixo, vai te dar informação preciosa sobre você, tá? Questões financeiras é importante você ter em mente o que você tá disposto a fazer pra conseguir aquilo que você quer, tá? Porque Lilith, ela não tem muita paciência, é aquela coisa do eu quero, eu vou lá e pego. Então, combinando Mercúrio, Trigo no Netuno com Vênus oposição a Lilith, é aquilo, a gente não pode ignorar o que a gente tá sentindo, o que a gente deseja, aquilo de mais básico, instintivo, né? Primal que existe dentro da gente. Não é pra ignorar, mas a gente tá muito persuasivo com esse Mercúrio Netuno. Então, cuidado com esse seu poder de persuasão, como é que você vai usar ele pra tirar do outro aquilo que você quer? Ó, tô de olho em você, hein? Tenhamos ética, não perca isso de vista, tá? Por último, né, pode ser um dia, Vênus, Lilith, pode ser um dia em que fica difícil conciliar amor e paixão. Ou amor e sexo, ou é uma coisa ou é outra. Enfim, a gente vai falar mais disso na semana. No dia 26, a gente tem um trigo no Entre Sol e Quiro. Aqui fica mais fácil olhar pro que dói, fica mais fácil lidar com o que dói. E existe um potencial pra que a gente veja as coisas com mais empatia, com otimismo e com esperança porque o Sol tá em Sagitário. Então, aqui, talvez haja algo a aprender daquilo que dói e talvez você possa até crescer com aquilo. No dia 27, a gente tem um dia relativamente tenso. Vênus vai fazer oposição ao Urano no céu, Vênus tá em Escorpião, Urano tá em Touro. Então, a gente tá falando aí de algum evento inesperado. E esse evento inesperado pode ser um novo amor, pode ser o final de uma relação, ou seja, um rompimento, né? Pode ser uma revelação que ameaça a sua segurança, porque Urano tá em Touro e Vênus rege Touro, né? Ameaça a sua segurança e faz você colocar os teus valores em revista, né? Passá-los em revista. Então, aqui, a gente pode ficar realmente chocado com o que se revela, com o que vem à tona. E, de novo, né? Um novo romance, uma nova atração, uma coisa irresistível, um rompimento, uma revelação, uma verdade. Eu acho que a gente fica chocado, a gente pode ficar chocado com aquilo ali, mas as coisas ganham uma nova perspectiva e você bota um novo olhar sobre o que realmente vale a pena, né? O que você realmente valoriza. Eu acho que é um dia que tem um excelente potencial pra transformação, porque existe um sextil no mesmo dia entre Mercúrio e Plutão. Esse sextil entre Mercúrio e Plutão facilita a gente falar de questões profundas, de questões importantes, e a gente incorporar a informação pra transformar. Mas é um sextil, é uma energia subjacente de facilitação. Se você não lançar a mão dela, ela não vai pular no seu colo. Então, você tem que ficar atento à oportunidade e não se deixar abater ou abalar tão fortemente por essa Vênus oposta ao Urano, por essa revelação, por esse acontecimento, que você não consiga fazer mais nada com aquilo que se revela. No dia 28 de novembro, Netuno assume o seu movimento direto a 18 graus de peixes. A gente aqui vai ter uma oportunidade de, a partir de então, avaliar que crença foi aprofundada durante a retrograduação de Netuno, que ilusão se formou, se se formou, provavelmente você já se desiludiu, que relações se perderam, que relações Netuno dissolveu, e que promessas não entregaram como esperado, porque Netuno fala de ilusão e desilusão. Eu acho que agora, que Netuno vai ficar direto, você vai ter uma oportunidade de olhar melhor pra isso, e falar, bom, tudo bem, aconteceu, eu ganhei aqui, perdi ali, mas acho que o balanço final, você vai ter a percepção de que foi positivo. Por quê? Porque Mercúrio vai fazer um sextil a Júpiter, e Mercúrio fala dos nossos processos de pensamento, de compreensão, etc, e Júpiter fala de expansão. Acho que no final das contas, você ainda pode olhar pra alguma perda, algum relacionamento que você não tem mais, algum tipo de ilusão, algum tipo de desilusão, eu acho que você ainda pode olhar pra isso, pensando, pô, apesar de tudo, eu cresci, deu pra crescer, foi benéfico. Queridos, pra essa semana, é isso. A gente, olha só, se inscreve aqui no canal, por favor, se inscreve, ativa o sininho, dá like, faz tudo isso que você já sabe, que eu preciso que você faça, e vai lá me seguir no Instagram, porque eu posto dicas astrológicas todo dia lá, tá amor? Beijo! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto